Feliz é o homem que persevera na aprovação, porque depois de aprovado receberá a coroa da vida que Deus prometeu aos que o amam. Tiago 1, verso 12. Amém, meus irmãos? Então vamos perseverar, vamos aguentar, porque Deus só prova quem ele ama. Amém? Fala, rapaziada do canal! E aí, moçada? Só um luz com vocês, galera! Beleza, moçada, caçador solitário na área, rapaziada! Cheguei, negada! Tô de volta nas aventuras, muito feliz agora, né? Tamo na pega aqui, nossa carabina chegou, nossa nova vista alfa. Tava aí pro parceiro fazer aí umas customizações nela, né? Trocar umas peças aí, fazer uns ajustes. E agora a carabina tá na área, moçada! Tamo de volta na ativa! E hoje, olha aqui onde é que eu tô. Tô na piscicultura, galera, atrás dos patas a branco. Hoje eu cheguei cedo, aproveitei uma barraca que tem aqui, uma casinha de brasilite. Armei minha rede, botei a redinha camuflada aqui pra mim ficar mais ou menos aqui escondido, né? Os patas não são tão brabos, são ariscos, mas não são tão ariscos assim. Tô ficando quietinho aqui e é capaz que eles possem aqui por perto. Beleza? Já agradeço muito aí a todos vocês que nos acompanham, todos vocês que nos assistem. Vocês aí que não deixaram de assistir a gente mesmo aí sem caçada, fazendo suas pescarias. Muito obrigado de coração, forte abraço pra todos os meus amigos aí do WhatsApp, aí dos nossos grupos de WhatsApp. Forte abraço a todos vocês, um forte abraço aí pra toda a minha família, Caçador Solitário 22. Muito obrigado. Outra coisa, galerinha, nós estamos rifando aí uma Bima 336 completinha, galera. Top, lunetinha 4x32, a case, um bipé, um monte de coisinha boa aí, galera. Se você tiver interesse aí, acessa o link aqui embaixo na descrição do vídeo e participa lá da nossa rifa, beleza? Já estamos com mais de 50% da rifa preenchida. E bora lá completar essa rifa pra gente ver quem vai ser o nosso felizado aí a ganhar uma Bima 1336 completinha de tudo. Beleza? Então, galera, sem mais enrolação, vamos ver aí, vamos pegar um pato hoje. Tô aqui, nossa alfa chegou, galera. Mostrar um pouco aqui pra vocês. Colocamos aqui uma válvula Z, colocamos um HPA, coloquei aqui um parafuso de ajuste da mola do martelo aqui atrás. Coloquei o monômetro aqui da pré-câmera e coloquei uma disparadora redimensionada, né? Foi feito aí todos os ajustes, agora é usar a carabina, né? Infelizmente aí estamos sem bomba. Não consegui comprar a bomba ainda. Infelizmente, vendi a Bima, tive que vender a Bima com bomba e tudo, né? E aí tô usando um cilindrozinho aqui que o meu parceiro Alfa Caçador me emprestou. É um cilindrozinho aí de 500cc. Com uma estaçãozinha de recarga, dá pra mim ir usando aqui devagarzinho. É ruim porque a gente mora longe, fica caro pra mim ir lá recarregar, mas Deus permitir vai dar certo. Aí logo logo a gente consegue adquirir uma bomba nova aí, um compressor, o que Deus tiver preparado pra nós. Beleza? Então, estamos por aqui, sem mais enrolação. Bora pro vídeo, moçada! Vamos pro vídeo, galerinha! Vamos ver se nós pegamos esse patassar branco hoje, se Deus quiser! Beleza? Oi, galera! Olha o tanto de pato lá, galera! Aqueles ali é do pato brabo. Atrás daquela patinha ali, que é pato aqui do... Do criatório. Aquela ali é braba. E aqueles outros três... Ali é uns três... Frangotão. Então, atrás da patinha do menino aqui, ó. Porque os patos aqui... Os patos brabo cruzam com os patos manso. Olha lá como é que tá o tanto lá, ué. Ali tudo é pato mato, pato mesmo selvagem. Olha aí, galera! Olha lá! Olha lá o outro marrão, galera! Olha aí! Olha lá os patos lá, ó! Galera, os patos selvagens vêm pra cruzar com os patos manso. Que tem aqui no... Na piscicultura. E eles a viciaram também, porque eles comem a ração. A ração dos... Dos peixes. Olha lá, ó! Um, dois, três, quatro... Cinco patos selvagens. Aquele ali é o maiorzão, olha lá, ó! Só que tá longe demais. E aí, galera, até chegar perto. O voo foi tudo. Força embora. E aí, galera, até chegar perto. Olha aí, rapaziada! Olha lá a família de patinhas a branca lá, ó! Olha lá a ninhada deles lá, olha aí, galera! Olha, é só o puro, galera, ó! Só que eles é raciado, ele é misticos com a pata lá. A pata é uma pata mansa, só que os pais deles é uns patos mesmo do mato. Olha o tanto que tem lá, ó! Muito lindo! Olha lá, pra você ver, é igualzinho as pontinhas das asas brancas dele pra ver. Olha lá! Olha lá! Aquele ali, ó, já é cinzentinho e os outros tudo é pretinho com as asas brancas, ó! Muito, viu? Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, que eu tô contando. E dez com a mãe. Um monte de patinha, ó! Deixar o bichinho crescer, né? Aí é frito garantido, é bom que rende. Frito garantido! Pô, rapaziada! Finalizando aí mais uma aventura, moçada! Graças a Deus! Mais uma caçada top! Frito garantido! Galera! Quero agradecer a todos vocês aí que nos assistem, nos acompanham. Peço mais uma vez desculpa aí pela demora aí nos vídeos, pela ausência. Beleza? Tamo junto, fica com a gente. E é isso aí, moçada! Agora vamos estar mandando um salve aí pra turma. Um salve especial com meus amigos aí do Rancho Cacepesca, meu parceiro Waldson, Neto Gouveia, Larice, Seu Chaga, toda essa galera aí da do Rancho Cacepesca, parceira do Caçador Solitário. Nosso parceiro aí do Charles também da Mundo Cacepesca, a de Amarante no Maranhão. Um forte abraço! Um forte abraço aí pra todos vocês que nos assistem, que nos acompanham no nosso canal. Um forte abraço pra meus amigos lá de Rondon do Pará, nosso amigo Tiago, meu parceiro Alies, meu parceiro Zezinho lá do Balneário Pau do Chuta. Um forte abraço aí pra todos vocês, Deus abençoe. Muito obrigado pela força. Tamo junto e até a próxima, galera! Valeu! Tamo na área, galera! Tamo na área agora, hein! Valeu, galera!